E aí... Faculdade Pernambucana de Saúde, Faculdade de Medicina e outros cursos muito importantes, né? Então nós estamos aqui nos preparando para uma prova, que é uma prova muito legal de Química. É uma prova bem tranquila. Embora essa questão de hoje seja uma questão... Não seja uma das questões mais simpáticas, tá? Ah, é difícil, é? Não, é porque era meio boba. Mas vamos fazer sim, tá? Tu vai entender o que eu estou falando. Vê, pessoal. Ele diz aí na questão, vê. Suponha que um laboratório consiga produzir um elemento de número atômico 120. Poxa! A tabela tem 118 elementos, né? Então ele quer produzir 120. E que esse elemento tenha propriedades similares a dos outros elementos de sua família, como qualquer outro. É possível deduzir que o óxido formado por esse elemento teria que formar. Vem, pessoal. Vem comigo. O que ele está querendo perguntar a você é qual é a família do cara, tá? Veja, um elemento de número atômico 120. Imagina na prova, se o aluno for fazer um S2, dois S2, dois P6, três S2, passar um bom tempo, né? Então lembre-se, tá? Você tem aqui o núcleo, e aqui você tem K, L, M, N, O, P, Q. Quantos elétrons tem? Dois, oito, dezoito, trinta e dois, trinta e dois, dezoito e oito. Vê bem, pessoal. Se você somar isso aqui tudinho, dá 118. E o elemento seria da família 8A, tá certo? Mas calma, vamos chegar lá. Mas vamos fazer, então, a configuração eletrônica. Dois, oito, dezoito, trinta e dois, trinta e dois, dezoito. Aí aqui, ó, já deu 110, né? Não pode botar mais 10, porque nenhum elemento pode ter mais de oito elétrons na última camada. Então você bota oito, e para fazer 20, aqui é dois. Então se ele tem dois elétrons na última camada, ele é que família? Família 2A. Ou família apenas 2, né? Se ele é família 2A, esse elemento tem a carga mais 2. Porque, veja, quem é família 1A tem carga mais 1. Quem é família 2A tem carga mais 2. Quem é família 3A tem carga mais 3. Quem é família 4A, a carga dele é qual? Isso é nox, né? Mais ou menos 4. 5A tende a ser menos 3. 6A tende a ser menos 2. E 7A tende a ser menos 1. Mas quem é da família 2A? A carga mais 2. O nox é mais 2. Por que é mais 2? Porque ele perde dois elétrons para se estabilizar. Ele se estabiliza quando perde dois elétrons. Então, pessoal, quando esse elemento aí reagir com o oxigênio, que é 6A, logo é menos 2. Por que com o oxigênio? Porque ele falou que o composto é um óxido. Não é? Óxido é com o oxigênio, que é da família 6A, logo a carga dele é menos 2. Então, como é que a gente faz a fórmula? É só cruzar, já que é um composto iônico, né? Porque X é metal, família 2A são os metais alcalinos terrosos. E oxigênio é um calcogênio, que é um não metal. Metal com não metal, ligação iônica. É assim que se acha a fórmula dele, ou a íon fórmula. Então, é X2O2. Eu posso deixar assim? Nunca. Eu tenho que achar a proporção. XO. Pronto. É a minha resposta. Só que, vê bem, pessoal, foi muito trabalhoso você achar qual era a família do elemento. Muito. Então, na hora de uma prova, eu quero que você faça um compromisso comigo. Se você vai fazer a prova da FPS, é importante que você memorize isso aqui, ó. Família 8A. Quem é a família 8A? Helena Negô Arroz e Carla Cheren. Não é isso. Só que tem um detalhe. Tá certo? a tabela periódica, a tabela periódica moderna, a tabela periódica nova, a tabela periódica atual, ela tem o oitavo período completão. Ela completou o oitavo período. E aqui, ó, você tem um novo elemento, que é o OG. Tá? Então, pessoal, você tem que saber esses números aqui, ó. Vê como é fácil. 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118. Poxa, eu tenho que decorar isso. É fácil, pô. 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, que é o último elemento da tabela. Então, se o cara, veja, se eu chegasse pra você e lhe perguntasse quem era o elemento de número atômico 85, 85 é 1 a menos, ó. Quem é 8A? É 86? Então, 1 a menos é 85. É que família? 7A. Se eu lhe perguntasse quem é o elemento 119? O elemento 119 é 1A. Quem é o elemento 120? Seria 2A. Quem é o elemento 55? 54 é 8A, 55 é 1A. Ou seja, cada família que você anda pra frente aumenta um número atômico. Cada família que você anda pra trás diminui 1. Então, você ia achar que 120 era 2A e aí não ia ter nem aquele trabalho. Se ele é 2A, você dizia logo a carga dele é mais 2, oxigênio a carga é menos 2, composto iônico, metal com não metal, cruzei X2O2. Lembre, o que vale é a proporção. Se vale a proporção, então aqui, você cancela e bota XO. Então, a resposta seria XO. E a resposta teria dada na nossa questãozinha. Não é tranquilo? Eu achei a questão um pouquinho trabalhosa porque tem aquele detalhe, o aluno ia ter que prestar atenção. Então, letra E, XO. se liga, pessoal, valeu a dica de lembrar os números dos gases nobres porque é o cerne da tabela periódica. Você somando, você vai andando para frente e se subtraindo, você vai andando as famílias para trás. Legal? Então, dessa questão, fica a dica e é uma dica importante. Certo, pessoal? Beijo, pessoal. Ó, segue lá na rede social, hein? Gustavo de Olo.